Olá, aluno UniAteneu, sejam muito bem-vindos aqui a este módulo de Teoria Geral do Estado e Ciência Política. Muito prazer, me chamo Renata Lacerda, vou estar com você aqui nessa viagem acadêmica de qualificação do ensino. E o Centro Universitário UniAteneu com certeza continua aí nessa missão de levar ensino, levar qualidade no seu aprendizado, mesmo em tempos difíceis aí de distanciamento social nessa pandemia. Mas a gente está aqui cumprindo a nossa missão e nosso compromisso com você, aluno. Nessa primeira aula, nós vamos estudar dois módulos. No módulo 1, nós vamos estudar a evolução histórica da Teoria Geral do Estado, os conceitos básicos, a relação entre Estado e sociedade e a origem filosófica do Estado. No módulo 2, a gente vai estudar os elementos constitutivos desse ente chamado Estado, ok? E no próximo módulo, na próxima aula, a gente estuda o restinho aí desse tema tão importante para o seu conhecimento como aluno e como cidadão, que é um membro pertencente a essa organização político-administrativa chamada Estado. Então vamos lá. Eu vou estar aqui acompanhando, gente, no meu material, obviamente, porque eu não sou um HD humano, ambulante, né? Não tem como a cachola aqui gravar tudo. Então, obviamente, assim como você, eu também vou acompanhar aqui no material. Vamos lá. Quando falamos em evolução histórica do Estado, por que é importante estudar isso? Porque o Estado não surgiu do nada. A Teoria Geral do Estado, TGE, que é a sigla conhecida, também não surgiu do nada. Tem uma fonte, tem um background, né? Um histórico por trás, que influenciou essa formação. Mas, primeiro, é importante a gente saber qual é o objeto de estudo da Teoria Geral do Estado, o que é que ela estuda. Vamos lá. Obviamente, né? Estuda o Estado. Certo, mas o que é o Estado? Quando a gente fala em Estado, imagina só em poder público ali, o governante, é muito mais do que isso, é muito mais complexo. Então, Teoria Geral do Estado, ela é a ciência que investiga e expõe os princípios fundamentais da sociedade política, denominada Estado. Isso mesmo. O Estado, ele é uma sociedade política. Por quê? Porque ele representa a sociedade humana. E por que política? Porque ele é administrativamente e politicamente estruturado, organizado para governar as vontades individuais. Digamos assim, para representar a sociedade humana em suas vontades individuais, sendo ali o representante da vontade geral do bem comum. Certo? Vamos lá. O Estado, a TGL, ela tem uma tríplice função. Quando a gente vai estudar a formação do Estado, a origem do Estado, a função do Estado, a gente tem que estudar a TGE em três pilares importantes. São eles. O pilar sociológico, depois o pilar político e, em terceiro, o pilar jurídico. Certo? Repetindo. O tríplice aspecto do TGE, Teoria Geral do Estado, nós devemos analisar o Estado em três pilares importantes. O sociológico, que é o estudo das sociedades humanas, ou seja, essa relação entre Estado e sociedade, o segundo pilar que é o político e o terceiro que é o jurídico. O político é porque, como o Estado é uma sociedade política, é um ente político organizado para gerar o controle social ali, por isso que ele recebe esse caráter político. E o caráter jurídico é porque o Estado também ali representa as normas, por meio do poder judiciário, por meio do poder legislativo, que é o poder que edita as normas, que cria as leis. Então, por isso que nós temos que estudar o Estado também em sua vertente, em seu aspecto jurídico. Porque o Estado, em sua função ali de criar controle, de ordenar o convívio em sociedade entre seres humanos, principalmente seres humanos tão complexos, cada um ali no seu quadrado querendo impor sua vontade, obviamente, se o meu direito termina onde o seu começa, a gente vai ter que, o Estado vai ter que intervir colocando norma, colocando limites, criando a lei. Então, por isso que a gente vai estudar o Estado também em sua função jurídica, ok? E quando se fala em TGE, a gente também fala das fontes, as fontes são as raízes. O que foi que influenciou a criação do Estado, a criação do TGE como teoria geral do Estado, como esse estudo? Essas fontes diretas, existem as fontes diretas e as fontes indiretas. As fontes diretas compreendem os dados da paleontologia, que são o estudo dos animais, vegetais, fósseis, etc. E os dados também da paleoetnologia, que é o estudo dos povos e das raças antigas. Porque para entender de Estado, a gente também tem que entender de sociedade. E sociedade é entender de gente, é entender de ser humano, é entender de pessoas, eu e você, certo? E como o nosso desenvolvimento se deu em sociedade. Voltando aqui ao raciocínio, vamos agora ao conceito de Estado, certo? O que é o Estado? O Estado, em seu sentido formal, é a organização político-jurídica de uma sociedade, porque o Estado é uma sociedade política, para realizar o bem comum ou o bem público, com governo próprio e com território determinado, certo? Então, cada Estado vai ter sua delimitação de território. O Estado brasileiro, o Estado americano, dentre outros. Um não pode estar intervindo na autonomia gerencial e administrativa do outro, certo? Por isso que é um determinado governo dentro de um território. Que a gente vai ver no módulo 2, que governo e território são os elementos constitutivos do Estado. E a origem do Estado, minha gente? Tá anotando aí? Vamos lá, vá anotando, porque tem muita coisa aqui para te refalar. E para você não se perder, porque esse conteúdo é importante para o teu conhecimento, para o curso que você está fazendo. Vá anotando, pega um caderninho aí, entra no computador, vai digitando, que a tia vai falando. Se precisar, para o vídeo, volta e você anota, ok? Na origem do Estado, sob o aspecto da época do surgimento do Estado, existem três posições fundamentais, certo? A nível de análise histórica. Primeiro, que o Estado, assim como a própria sociedade, sempre existiu. Visto que o homem, desde que vive na Terra, está integrado numa organização social. Desde lá dos primórdios, desde a sociedade primitiva. A segunda posição, outros atores defendem que a sociedade, ela existiu sem o Estado, durante um certo período. E depois, por diversos motivos, o Estado foi constituído. É, por exemplo, a teoria da autocomposição. Essa teoria da autocomposição, na época da sociedade primitiva, onde não existia ali um poder para editar normas, para gerir ali o controle social, os seres humanos, cada um praticava a justiça com as próprias mãos. Cada um criava suas próprias normas de convívio, seus costumes, né? Sendo que, com o passar do tempo, com o passar da evolução humana, da evolução da sociedade, do convívio do homem em comunidade, começou a ter muitos conflitos. Porque, principalmente em questões patrimoniais, em questões de propriedade, que à medida que o ser humano foi se desenvolvendo, foi produzindo, foi trabalhando, ele teve a necessidade de conquistar mais territórios, né? A questão de expansão territorial, de ter mais posse, de ter mais propriedade e de ter poder. Então, ele começou a invadir o terreno do outro, a posse do outro, o direito do outro. Então, não dava mais só para ficar ali com a autocomposição, cada um lutando pelo que é seu. Precisou-se da criação de um ente superior, ou Estado, que foi passando por evolução, até se tornar o que é hoje, que é um ente político-administrativo devidamente organizado e gerido ali pela Constituição do seu país. Aqui nós temos a Constituição Federal de 1988. Então, ele veio para dizer, ei, vou colocar ordem aqui nesta bagunça, vou colocar ordem na casa. Eu vou dizer o que é o direito de cada um. Chega de autocomposição, chega de querer fazer justiça com as próprias mãos. Eu vou criar normas. E aí, eu estou falando da função jurídica, que a gente viu no início da aula, que é um dos três pilares de TGE, um dos três pilares da análise do Estado, que é a sua função jurídica, de criar normas, que devem ser observadas em sociedade, certo? E a terceira corrente, que fala sobre a origem do Estado, alguns autores somente admitem que o Estado é uma sociedade política, certo? Dotada de certas características bem definidas, e o que só ocorreu a partir do século XVII. Vamos lá, continuando aqui na nossa aula. E qual é o objeto da teoria geral do Estado? O objeto da teoria do Estado é o estudo do Estado, né, gente? Óbvio. E sua origem, organização, estrutura, funcionamento, finalidades e evolução. Então, tudo isso, origem, organização, estrutura, funcionamento, finalidade e evolução, você vai ver aqui com a tia Rê, com a professora Renata Lacerda, aqui nesse módulo de TGE. Origem e organização, a gente já está vendo, né? Agora a gente vai aqui para estrutura, funcionamento, finalidades e evolução. E noção de Estado? O que é o Estado em termos genéricos? O Estado, ele é uma sociedade natural, no sentido de que decorre naturalmente do fato de que os homens precisam viver em comunidade. O homem não nasceu para viver isolado. Quem vive isolado é infeliz, certo? A gente tem a necessidade de se associar a outros seres humanos. Basta saber com quem se associar, né, gente? Porque antes, antes, às vezes, só do que mal associado. Mas, mesmo assim, o ser humano, o indivíduo, nasceu para estar em sociedade. E por isso é que essa sociedade se organiza em Estado. Porque a comunidade vai precisar de um líder, vai precisar de um governo. E governo remete à noção de Estado como sociedade política. E o Estado, voltando aqui, ele é exatamente isso. A organização político-jurídica de uma sociedade para realizar o bem público comum, com o governo próprio e território determinado. Continuando. A origem da palavra Estado. Para os gregos, cujos estados não ultrapassavam os limites da cidade, eles utilizavam o termo polis. Quando a gente vai voltar lá para os nossos livros de história, que devem estar esquecidos, quem ainda guarda livro de história aí, lá do nosso ensino fundamental. Eu amava as aulas de história. A gente vai lembrar que na Grécia, quando a gente estuda a formação do Estado lá na Grécia Antiga, o Estado, ele se originou por meio das polis, que eram cidades-estados. Polis, em grego, significa cidade, né? Remete a essa ideia de cidade-estado. Não é aqui, por exemplo, como o Estado Federado, aqui no Brasil, que existe a União, o Poder da União, representado ali pelo representante, que é o presidente da República, do poder federal, do governo federal, e os estados-membros, não. Lá eram várias cidades, várias cidades com seus chefes políticos, com seus governos, com seus representantes do governo e do povo. E cada polis tinha o seu limite. Uma cidade, uma polis, não podia intervir politicamente no governo de outra, né? Lá a Grécia era bem organizada. Por isso que quando vai se estudar acerca de democracia, acerca de desenvolvimento estrutural e político do Estado, a Grécia é um dos modelos, dos exemplos a se estudar, até os dias de hoje. E tanto que da Grécia veio a política, veio a arte, veio a filosofia, todos esses princípios importantes para governar uma cidade, certo? É comum a gente pesquisar em filosofia, os grandes filósofos gregos, né? Aristóteles, por exemplo, que é considerado o pai da teoria geral do Estado. E temos também os romanos, né, gente? Quem estuda a história não pode esquecer da importância do grande império romano aí na história. E, obviamente, ele também contribuiu para o desenvolvimento, para o conceito de Estado, para a organização político-administrativa do Estado, através do termo república. República, a palavra república, vem do termo, em latim, res publica. Res, em latim, significa coisa e pública, obviamente, público. Então, res publica, coisa pública, coisa do povo. Ou melhor dizendo, bem público. Então, o Estado, no Império Romano, ele já nasceu com essa noção de coisa do povo, como uma sociedade política, como um poder que estava ali apenas para administrar a res pública, a coisa do povo, o bem público, certo? Ele não está ali como um soberano para impor sua vontade, não. Ele está ali como um representante do povo, como um procurador da sociedade para gerir o bem comum, para gerir a res pública, ou seja, a república, certo? E daí em diante, a partir do século XVI, o termo Estado foi, aos poucos, ganhando mais projeção. Por exemplo, nos povos ocidentais, ele significava etat em francês, tanto que quem já leu O Príncipe de Maquiavel, quando ele fala l'état c'est moi, aquela frase clássica dos livros de histórica, l'état c'est moi, que significa o Estado sou eu. Eu não falo francês não, gente, tenho vontade de estudar, mas é porque essa frase está lá nos livros de história, e quando a gente estuda, a TGE tem lá, o Estado sou eu, l'état c'est moi. E foi por causa dessa frase polêmica, dessa frase muito abusiva, muito arrogante, o Estado sou eu, quando o governante, o monarca, disse, quem manda aqui sou eu, o Estado sou eu, eu quem mando em tudo, que o povo se revoltou e gerou a chamada Revolução Francesa, onde o povo não admitia mais estar subjugado, escravizado e humilhado por esse poder, por esse grande monarca que dizia que o Estado era ele, e que não se importava em gerir devidamente o bem público, o bem comum, a vontade geral. Certo? Em alemão, o Estado foi o Staat, que já foi aquela coisa mais ditadora, mais cheia de regras. Em inglês, o Estado é conhecido pelo termo State, em português é Estado, né, minha gente? E em relação à noção de teoria geral do Estado, no sentido de base filosófica, Aristóteles, como eu falei, em sua obra denominada A Política, ele já escrevia sobre o Estado, começando pela organização política de Atenas e de Esparta, as duas cidades gregas, né, que serviram ali de base, tanto para fins políticos, filosóficos, de artes, de ciência, tantas coisas vieram ali da Grécia Antiga, e Esparta e Atenas foram essas cidades modelos, certo? Principalmente quando se fala em desenvolvimento estrutural e político desse ente, dessa sociedade política chamada Estado. Está anotando? Vai, dá um tempinho para você respirar, tomar um copinho d'água e continuar prestando atenção na aula e nessas informações. Aristóteles, ele já escrevia sobre o Estado, né, tomando como base as cidades políticas de Atenas e Esparta, na Grécia Antiga, e os órgãos de governo dessas cidades, chegando a uma classificação de todas as formas de governos, então, existentes, podendo ser considerado, então, como fundador da ciência do Estado. Então, é interessante você guardar essa informação. Aristóteles, ele pode ser considerado como fundador da ciência do Estado, estudando aí a formação do Estado. Continuando aqui, vamos lá. Acerca da evolução histórica da teoria geral do Estado, nós vimos aí que a TGL é a ciência que investiga e expõe os princípios fundamentais da sociedade política denominada Estado. E sua origem, estrutura, forma, finalidade e evolução, certo? Vimos aí que Aristóteles, ele é considerado fundador da ciência do Estado, certo? E que TGE, na sua parte histórica, ele vai exatamente estudar quais foram os aspectos sociais, jurídicos e políticos que visaram o aperfeiçoamento desse ente chamado Estado. Vamos lá. Na Idade Média, ainda nesse tópico de evolução histórica do Estado, antes de passarmos ali para o desenvolvimento, na Idade Média, diversos autores, assim como Santo Agostinho e Tomás de Aquino, produziram estudos sobre o Estado. Mas foi exatamente no século XVI em que Maquiavel, em sua obra O Príncipe, que eu falei, lembra quando eu falei lá daquela frase Leta Semoá, em francês, o Estado sou eu? Eu citei Maquiavel, em sua obra O Príncipe? Pois é. Essa obra, ela tem muita importância para o estudo do Estado como um ente político, como representante da vontade geral. Pois foi exatamente essa obra, O Príncipe, que lançou os fundamentos da política como arte de governar os Estados. E depois vieram autores como Hobbes, como Locke, como Montesquieu e Rousseau. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, é aquele famoso pensador do contrato social, que a gente vai estudar aqui, a teoria contratualista da formação do Estado. Lá, lembrando também nos livros de história o contrato social. Quem foi que otorgou? Quem foi que passou essa procuração para o Estado ser representante da vontade geral? Quem foi que deu esse poder? Segundo Rousseau, segundo o autor do contrato social, da teoria do contrato social, foi exatamente o povo que se juntou, que estava ali em agrupamento como sociedade bagunçada e viu a necessidade de um ente para gerir as vontades individuais em nome da vontade geral por meio do chamado contrato social. E eu já estou até aqui antecipando o que é que se trata, do que é que se trata essa teoria contratualista proposta aí por Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, né, o contratualismo de Rousseau que é exatamente isso. Que o Estado existe como ente superior não para impor sua vontade, não para se impor como príncipe de Maquiavel, como aquele ente político que vai oprimir o povo e ditar regras. Não, mas ele existe como um procurador do povo, em que o povo firmou um contrato com ele, chamado contrato social. Ó, Estado, você como sociedade política, a gente vai firmar um acordo com você. A gente vai firmar um contrato social. E por meio desse contrato social é que você vai respeitando os princípios da dignidade da pessoa humana, os nossos direitos como cidadão, representar a vontade geral em prol da coletividade, certo? E, finalmente, no século XIX, foi que se desenvolveu, especialmente lá na Alemanha, um trabalho de sistematização da ciência política. Porque quando a gente estuda a TGE, a gente também estuda o Estado, a teoria geral do Estado, como ciência política, ok? E isso veio ganhar projeção a partir do século XIX lá na Alemanha. E guardo o nome desse cidadão que eu vou te dizer agora. Por meio de Georg Jelinek. Georg Jelinek. Ele foi quem sistematizou o Estado como ciência política, né? A ciência é isso, é um objeto de estudo, certo? No âmbito político. Então, Jelinek, Georg Jelinek, a quem se deve a criação de uma TGE. Ah, professora, mas a senhora falou no início da aula que Aristóteles, aquele filósofo e pensador grego, foi considerado o fundador do Estado. Fundador do Estado como pensador. Na origem histórica do Estado. Mas como sistematização política, quem parou pra sistematizar, pra estruturar como ciência política, ou seja, quem fez a evolução de apenas um estudo filosófico da origem do Estado, lá em Aristóteles, para uma sistematização, para uma organização política, foi Jelinek, lá no século XIX, na Alemanha, ok? Então, graças a ele, é que se deve a criação de TGE como uma disciplina autônoma. O que é sistematizar, organizar. Antes o Estado era estudado filosoficamente, lá na época de Aristóteles, foi uma coisa muito abstrata. E Jelinek veio, e, vamos agora organizar? Vamos formalizar? Vamos sistematizar aqui TGE? E foi quando ele criou TGE como uma disciplina já autônoma, certo? Assim como o direito civil, direito constitucional, direito penal, direito do trabalho, TGE ficou como um ramo autônomo no direito. Tendo como objeto, obviamente, né, gente, conhecimento do Estado e seu funcionamento. Continuando aqui. Quando se fala em Estado, a gente estudou aqui o conceito de Estado, a origem filosófica do Estado, o objeto de estudo de TGE, né, que é a teoria geral do Estado, dentre outras coisas. E agora, quando se fala em Estado, a gente viu que Estado, ele é considerado como uma sociedade política. E por falar em sociedade política, a gente também não pode esquecer de sociedade propriamente dita, certo? Que é a reunião, o agrupamento de seres humanos, de indivíduos ali devidamente organizados e complexos, né? Cada um ali no seu quadrado, mas querendo ali, às vezes, invadir o quadrado do outro. Então, quando se fala em sociedade, a gente não pode esquecer de estudar os seres humanos, né, nesse viés sociológico, nesse viés também antropológico, paleoetnológico também, estudo das raças, os costumes, enfim. Por quê? Porque essa relação de Estado e sociedade, que é o item 3, lá do nosso módulo 1, também é muito importante para o nosso estudo e para o nosso debate aqui, ok? Quando se fala em sociedade, a gente tem que lembrar que o homem é um ser social, certo? Portanto, ele não sobrevive sozinho. Eu falei, ele não sobrevive sozinho. Se ele for se isolar numa ilha deserta, ele não vai aguentar. Em algum momento, ele vai surtar, entrar em depressão, porque ele necessita da companhia de outro indivíduo. Ele precisa estar em sociedade. Então, obviamente, para sobreviver, ele precisa se unir aos seus iguais. Ele vai procurar se associar a pessoas que, obviamente, compatuem do seu estilo de vida, dos seus hábitos, do seu modo de pensar, né, para evitar conflitos. Mesmo que isso não seja possível. Por isso que a nossa sociedade, principalmente sociedade moderna, é chamada de sociedade plural. Por quê? Porque não tem só como a gente conviver com quem pensa igual a gente, com quem se comporta igual a gente, com quem age e fala igual a gente. A gente vai ter que respeitar aqueles que não são os iguais, não são os nossos iguais. E ter que aprender a viver em sociedade, certo? Por isso que fala de pluralismo social, que é aquela coisa de diversidade ideológica social. Assim sendo, vemos que os agrupamentos primários, lá nas sociedades primitivas, são aqueles onde existe uma associação, mas que ainda não apresentam um fim, né, uma finalidade definida. E não estão submetidos a um poder, e não visam um bem comum. Lá nas sociedades primitivas, onde eles apenas se agrupavam, mas decidiam as coisas ali, na força do seu braço, por meio da autocomposição, fazendo justiça com as próprias mãos, não tinham finalidade, eles tinham só que sobreviver. Produzir alimento para comer, para sua subsistência, conquistar territórios, mas não tinha ainda uma finalidade social definida, certo? E o antecedente mais remoto da afirmação de que o homem é um ser social, por natureza, encontra-se lá no século IV a.C. em Aristóteles. Esse cidadão, você já foi falar dele, né? Esse pensador grego, filósofo grego, que foi considerado o pai da ciência do Estado. Para este, só o indivíduo de natureza, viu ou superior ao homem, viveria isolado. Nesta mesma ordem de ideias, temos inúmeros outros autores medievais, como São Tomás de Aquino, os quais entendem que o homem é, por natureza, um animal social e político, e precisava viver em multidão. Ou seja, o homem, ele nasceu para exercer o seu senso crítico, né? Penso, logo existo, como diz René Descartes, então, ele tem que exercer essa sua função, ele é um animal racional. Se ele é um animal racional que pensa, ele é um animal político, que tem que exercer esse senso crítico e viver em sociedade, produzir em sociedade, por meio do seu pensamento, por meio dos seus hábitos, do seu estilo de vida, entendeu? E agregar ali. Continuando, senhores, por Estado Antigo e Oriental, aqui, quando a gente estuda sobre sociedades, a gente também automaticamente estuda o desenvolvimento dessas sociedades nos Estados, nas formas de Estado. Por Estado Antigo ou Oriental, também chamado de Teocrático, entende-se as formas mais recuadas no tempo, que apenas começavam a definir-se entre as antigas civilizações do Oriente ou Mediterrâneo. A família, a religião, o Estado, a organização econômica formavam um conjunto confuso sem diferenciação aparente, então, não era muito politicamente organizado como é hoje, certo? Nesse tipo de Estado mais remoto, não se distinguiu o pensamento político da religião. A gente podia ver o Estado Teocrático, Teo ligado a Deus, ligado à religião. A religião, ela tinha um poder muito forte na composição do Estado, no funcionamento do Estado. Por isso, não se distinguia muito a religião de política e da moral, certo? E existem duas marcas características dessa unidade geral, não admitindo qualquer divisão interior, nem territorial, nem de funções, certo? E esse era um traço marcante do Estado antigo, o Estado Oriental, ou também chamado de Estado Teocrático. Continuando aqui, voltando aqui para a sociedade, certo? O estudo da sociedade propriamente dito. A sociedade, ela tem elementos característicos, certo? E devido ao pluralismo social, é necessário estabelecer uma caracterização geral das sociedades mais complexas, delineando os pontos em comum através da análise do conjunto de regras de atuação de cada uma delas. Um grande doutrinador, no estudo aí de TGE, que é chamado Dallar, ele sugere que o alugio do estudo considere necessário para que o agrupamento humano seja reconhecido como sociedade. E os seguintes elementos devem ser colocados em consideração, como a finalidade, como elemento da sociedade, ou valor social, as manifestações de conjunto ordenadas, e o poder social. Continuando aqui. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Continuando. Certo. Ainda em relação à a origem da sociedade, gente, o mais antecedente remoto, como eu falei, foi Aristóteles, que fala que o homem é um ser social e ele tem que estar em sociedade, em associação humana. E no decorrer aí do desenvolvimento da sociedade, do desenvolvimento dessa relação entre Estado e sociedade, uma das teorias que fundamentam, que justificam a criação do Estado como sociedade política, como ente que vai ali gerir as vontades individuais, por meio da vontade geral, da coletividade, é exatamente a teoria do contratualismo, que eu já antecipi aqui e falei, que foi proposta por Jean-Jacques Rousseau, um pensador, que foi o autor do contrato social, por meio do qual o Estado firmou um contrato com os homens, com a sociedade propriamente dita, se comprometendo a gerir de maneira íntegra, de maneira organizada, politicamente, a vontade geral, o bem comum ou a coletividade. Vamos aqui continuando. Vamos lá, gente. Agora a gente vai entrar para o módulo 2. Antes de finalizar aqui o módulo 2, eu vou falar aqui das três principais teorias do contrato, certo? A primeira teoria contratual foi proposta por Thomas Hobbes. É importante anotar porque esses tipos de dados são sempre importantes anotar quando a gente está estudando determinado assunto. Thomas Hobbes, um filósofo inglês que em 1651 publicou uma obra conhecidíssima chamada de Leviatã. Ele deu esse nome ao Estado, Leviatã, ou Leviatã, que Estado era aquele ente ali que exercia seu poder sobre a sociedade, sobre os seres humanos. Forma em poder de uma comunidade eclesiástica e civil na qual expõe a sua construção sobre o assunto. Outro pensador ligado à teoria contratualista foi John Locke, que também foi um pensador inglês que em 1690 trouxe a obra o Segundo Tratado do Governo Civil. E em terceiro, mais uma vez citando aqui, porque é praticamente um dos mais conhecidos, Jean-Jacques Rousseau, que nos oferece duas importantes obras para a reflexão sobre o Estado. O discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens e o Contrato Social, que é a mais famosa obra ligada a Rousseau, que foram editados em 1754 e, respectivamente, em 1762. Continuando aqui. Os contratualistas, esses filósofos ligados ao contratualismo, eles entendem que a sociedade ela é somente o produto de um acordo de vontades, um contrato hipotético, certo? Quando a gente fala de contrato social, não foi um contrato impresso, um documento físico que a sociedade assinou como representante do Estado, não. Ela é algo hipotético, ela é algo abstrato, certo? Um contrato hipotético celebrado pelos homens. E a esse respeito, predomina a aceitação no sentido de compreender se a sociedade resultante de uma necessidade natural do homem sem excluir a participação da vontade humana. Ou seja, para que esse contrato social existisse, hipoteticamente, o ser humano aceitou firmar esse contrato social com o Estado. Vamos lá. Continuando aqui, vamos agora para a unidade 2, que é a teoria social do Estado. Por que teoria social? Porque agora a gente vai estudar os elementos constitutivos do Estado e eu quero a tua atenção, porque essa unidade 2 é importantíssima. Vamos lá. Nessa unidade 2, a gente vai estudar a justificação do Estado, os elementos constitutivos e a soberania, como formação da soberania, modificação e extinção. Ok? Elementos constitutivos do Estado, caneta e papel na mão, ainda sou naquelas que gostam de escrever. Eu adoro estudar escrevendo. Meu caderno aqui, quando acaba, está todo preenchido, eu compro outro. Mas tem gente que gosta de digitar ou tem gente que acha que é um HD humano e só assistindo vai gravar tudo. Eu ainda não evoluí para esse nível de HD humano, mas eu te aconselho a escrever para anotar detalhes importantes. Vamos lá. Elementos constitutivos do Estado, os mais conhecidos são povo, território e governo. Povo, território e governo. Quando a gente estuda esses elementos, a gente não deve confundir o conceito de povo com população. Primeira atenção que eu vou chamar. Por quê? Porque população, o conceito de população está ligado mais àquele critério de densidade demográfica. Há um critério quantitativo de quantas pessoas compõem aquele território. de quantos membros, quantos indivíduos estão ali naquele Estado, naquele espaço geográfico. Já povo é mais ligado a um conceito mais romantizado de sociedade, que são pessoas que por laços, por laços de costumes, de atos, de ideologia, de fé, etc., decidiram se unir e formar uma comunidade. São laços mais de convivência. E população é um conceito de saber qual é a população do Brasil. tem não sei quantos habitantes, entendeu? É mais um conceito de densidade demográfica. Então, povo é o primeiro elemento constitutivo do Estado. Segundo elemento é o território. O território, né, minha gente, automaticamente remete àquela ideia de espaço geográfico. O Brasil, ele tem o seu espaço geográfico que é caracterizado pelo Estado federativo brasileiro. Assim como os Estados Unidos têm o seu Estado demográfico, digamos assim, a França tem o seu Estado, o seu território, o seu espaço geográfico e assim por diante, ok? Terceiro elemento, governo, certo? Alguns, o governo, obviamente, é exatamente aquela característica de poder, ligada a poder, ligada a soberania. é exatamente o traço que vai dar ao Estado o poder de representar a vontade geral, que por meio do contrato social hipoteticamente firmado entre Estado e sociedade, através do governo, ele vai representar a vontade geral, vai representar a coletividade. Alguns autores, se vocês forem ali pesquisar sobre teoria geral do Estado, eles vão citar outros elementos, como o quarto elemento constitutivo do Estado que seria a soberania. Ah, professora, realmente tem alguns livros que quando eu estudo TGE, ao invés de governo, ele cita soberania. Ou então cita governo e soberania. Sendo que, para não ficar uma coisa muito pleonástica, muito repetitiva, o próprio sentido de governo está ligado a poder. E soberania, em seu conceito, também é ligada a poder. Então ficaria uma coisa muito repetitiva. Governo e soberania, então é por isso que os autores mais clássicos só consideram como povo, território e governo os elementos do Estado. Porque soberania já está dentro de governo. Mas não é errado você dizer que soberania também é um elemento constitutivo do Estado como um quarto elemento. Sem problema, ok? Para os demais autores, no entanto, a soberania integra o terceiro elemento. O governo pressupõe a soberania. Se o governo não é independente e soberano, não existe Estado perfeito. Por exemplo, no Canadá, na Austrália e na África do Sul não são Estados perfeitos porque os seus governos são subordinados ao governo britânico. Eles não têm a autonomia de serem autogovernados pelos governantes deles. Continuando aqui. Vamos rever aqui os elementos formadores do Estado. Tem que ter um território certo, ele tem que ter um povo, um governo soberano e uma finalidade. Qual é a finalidade daquele Estado? Ele já tem aquele território determinado, que naquele espaço geográfico ele tem aquele povo caracterizado por ele, tipo o povo brasileiro, o povo americano, etc. E ele tem que ter um governo soberano que esse governo soberano para ser um Estado perfeito ele não pode estar subordinado ou colonizado por outro país, por outro governo, né? Ele tem que ter autonomia de ser autogovernável. E ele tem que ter uma finalidade. E o que é que vai organizar, sistematizar tudo isso? Território certo, povo, governo soberano e a finalidade. Um documento importantíssimo chamado de Constituição Federal. Aqui no Brasil nós já tivemos várias Constituições. Umas foram outorgadas, outras foram promulgadas. Qual a diferença de Constituição outorgada e promulgada? Outorgada é aquela Constituição imposta, certo? É aquela em que um soberano, governante, chega e impõe de goela abaixo. A Constituição vai ser assim, obedeça em ponto final. E já a Constituição promulgada, ela é ligada a um princípio democrático. Democracia, como vocês sabem, é o governo do povo. Ela tem a participação, ela prima por princípios sociais, em proteger os direitos sociais, os direitos do indivíduo em sociedade. Ela não foi imposta, ela foi promulgada, ela foi acordada, ok? E a nossa Constituição Federal de 1978, ela é exatamente essa Constituição promulgada. Gravem também esse detalhe. E é exatamente esse documento chamado de Constituição Federal, aqui no caso do Brasil, que vai organizar tudo isso, todo o funcionamento desses elementos, território, povo, governo soberano e finalidade. E o que é a Constituição? Ela é o conjunto de normas que organiza esses elementos constitutivos do Estado. E pode ser definido a partir dos elementos. E o poder soberano de um povo situado no território com certas finalidades. Continuando aqui, vamos lá. Vamos para o conceito de povo. Eu falei para vocês não confundirem conceito de povo com população, porque população está ligada a um conceito quantitativo, de quantas pessoas existem dentro daquele território específico naquele Estado. E povo, ele está mais ligado à ideia de nação, àquele sentimento, digamos assim, afetivo da união de pessoas, da associação de indivíduos. Eu me considero nação brasileira, eu me considero povo brasileiro, porque eu estou associada a nível de costume, a nível étnico, a nível sociológico, filosófico, ideológico, etc., a esse povo aqui. Certo? A essa nação, daquele sentimento ali nacionalista. Certo? E é um grupo de indivíduos que se sentem ligados por uma origem comum, pelos interesses comuns, como eu falei, ideologia, modo de agir, de pensar, etc. E principalmente por ideias e aspirações comuns. É uma comunidade de consciência. Eu acho que o principal conceito aí de povo seria é uma comunidade de consciência. A gente se reuniu por uma consciência em comum, por uma ideologia em comum, por um bem comum. Certo? É por isso que fala do patriotismo, esse sentimento poderoso que fala eu sou patriota. Está muito ligado a esse conceito de povo. por isso não confundir conceito de povo com conceito de população, ok? Segundo elemento, o que é território? É a base espacial do poder jurisdicional do Estado, onde este exerce o poder coercitivo estatal sobre os indivíduos humanos. Terceiro elemento, governo. O que é o governo? É o conjunto das funções necessárias a manutenção da ordem jurídica e da administração pública, o poder público. Sabe onde que você estuda sobre a organização da administração pública, os princípios, etc? Lá no artigo 37 da nossa Constituição Federal de 88. Artigo 37 da Constituição Federal de 88 é que você vai entender como é que funciona a administração pública. Toda vez que você ouve esse termo administração pública, nós estamos falando de Estado, de nação, de poder público, ok? Em sua organização política administrativa. Vamos lá? Continuando aqui. Agora a gente vai estudar acerca das formas de Estado. Nós começamos essa unidade 2, certo? Ainda nesse vídeo, falando sobre os elementos constitutivos do Estado. E nesse, ainda na unidade 2, no segundo tópico, nós vamos estudar sobre as formas de Estado, certo? Quais são as formas de Estado? A forma de Estado, ela está relacionada a um modo de exercício do poder político. Como é que eu vou exercer? Eu vou exercer por meio de um Estado unitário? Eu vou exercer por meio de um Estado federal? Ou eu vou exercer por meio de uma confederação? Certo? Então, vamos lá. Existe como forma de Estado o chamado Estado unitário. Alguns exemplos de Estado unitário. Portugal, Chile, Uruguai. Ele é caracterizado como o tipo de Estado mais comum. Ele pode ser descentralizado administrativamente e excepcionalmente politicamente. Porém, para esse último, caso a descentralização ocorra, deverá ser por delegação legislativa de um poder político único. deverá passar pelo poder no âmbito legislativo. Delegação legislativa que é no âmbito das leis, das normas do poder político único. E esse poderá avocar a qualquer momento. Ok? E já o Estado Federal ou Federação dos Estados que é o caso do Brasil, essa ideia de forma de Estado Federal nasceu lá nos Estados Unidos. E é uma forma de organização do Estado em que se faz uma descentralização política e administrativa internamente, certo? Quando há uma pluralidade de Estados, quando há uma diversidade de Estados. Vamos trazer aqui por exemplo do Brasil. Por exemplo, nós temos aí o Estado-nação representado pelo governo federal, representado pela União. Quando a gente vai lá na Constituição Federal, que é esse documento que organiza as finalidades, todos os elementos do Estado em seu funcionamento, a gente vai ver que na organização política administrativa do Estado, a Constituição Federal vai falar que existem como entes, como pessoas jurídicas de direito público, certo? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, certo? São chamados entes políticos, são pessoas jurídicas de direito público. Por quê? Porque todos eles em seus respectivos territórios, eles representam o poder público, eles representam a administração pública, tá certo? E eles têm esse poder de gerenciar os seus territórios. Por exemplo, o Estado aqui do Ceará, representado pelo governador, tem o poder de gerenciar, de governar o seu território, sem precisar, sem precisar ficar consultando o governo federal. Agora, é claro, o governo, o governador do Estado do Ceará vai precisar obedecer as regras gerais lá na Constituição Federal que dita normas gerais no âmbito da União, dos Estados e dos Municípios. E se o governo estadual ferir algum desses princípios, ele automaticamente a União, o chefe do poder executivo, o presidente da República, vai ter poder de intervir, dizer, ei, volta a obedecer aqui as normas gerais da Constituição Federal. Ele só vai intervir nos Estados-membros em último caso, ok? Então, é o seguinte, a Constituição ela vai dividir esse poder, essa autonomia gerencial para os Estados e para os Municípios. E no caso do Distrito Federal, quando a gente vai estudar direito constitucional e organização política do Estado, o Distrito Federal ele vai ter uma dupla, uma dupla, uma dupla, como se diz, meu Deus, uma dupla função. Ele tanto vai ter um duplo status de Estado e de Município, certo? Ele vai a dupla competência, como se ele fosse um Estado e um Município ao mesmo tempo, o Distrito Federal. É por isso que lá no Distrito Federal está a Brasília, a capital, a sede política do Estado Federativo brasileiro. Vamos agora para a terceira forma de Estado que é a confederação, certo? Vamos lá, alguns defendem que a União Europeia seria uma confederação passando ou em estágio de transição para a federação. A confederação é a união convencional de países independentes, porque o continente europeu, a União Europeia, é formada por países independentes, França, Alemanha, Itália, Espanha, etc, etc, e de Estados independentes que se associaram como confederação e estão em estágio para a federação. E essa união convencional de países independentes tem por objetivo a realização de grandes empreendimentos de interesse comum e fortalecimento da defesa de grandes ou fortalecimento da defesa de todos contra eventuais invasões externas. Então é como a grande União Europeia na união de seus países independentes eles procuram se fortalecer institucionalmente contra a invasão gerencial de outros países, de outros estados. então vamos lá continuando aqui falando aqui isso agora sobre a forma de estado própria do Brasil que é a nossa federação brasileira o estado federado lá no artigo primeiro da constituição federal brasileira diz que a federação brasileira nasceu de dentro para fora de acordo no movimento centrífugo de dentro para fora enquanto a federação americana nasceu de fora para dentro um movimento centrípeto quando eram as colônias quando estava nisso aquele negócio das 13 colônias subordinadas aos ingleses etc eles foram um movimento de fora para dentro vamos lá e o que é essa federação aqui no caso uma federação orgânica ele é um sistema de poderes superpostos na qual os estados membros estados do Ceará São Paulo Rio de Janeiro Minas etc devem se organizar a imagem e semelhança da união a união federal como ente federativa ela serve como modelo certo e esses entes constituem a federação brasileira ou o estado federal ou também chamada de república federativa do Brasil lembra que eu falei lá ainda no no módulo 1 o conceito de república que é uma palavra que vem do latim de res pública coisa pública bem comum então o estado republicano quer dizer que é um ente que representa e gerencia o bem comum a coisa pública e a república federativa do Brasil os estados na república federativa do Brasil são todos autônomos como eu falei cada estado membro tem a sua autonomia tem a sua competência para governar certo sendo que ele tem que obedecer obviamente as diretrizes da constituição federal temos por exemplo a união os estados o distrito federal e os municípios e no artigo 18 da constituição federal vai dizer que estado federal é o todo certo ele é o conjunto ali onde os estados membros dos municípios estão organizados ele é o todo dotado de personalidade jurídica e de direito público internacional enquanto que os estados membros dos municípios eles são apenas pessoas jurídicas de direito público interno certo por exemplo o estado do Ceará como estado membro ele não tem poder de ser um de representar todo o Brasil no âmbito do exterior ele só pode se representar mas já a união ela é o conjunto né o conjunto que vai representar todos os estados membros por isso que a união federal ela tanto é considerada como pessoa jurídica e direito público interno na relação com seus estados membros certo poder executivo chefe do poder federal do governo federal com os governadores dos estados com os prefeitos etc como também ela é considerada nas relações com outros organismos internacionais e aí já entra aí pro direito internacional ela é considerada pessoa jurídica de direito público externo porque quando ela for se relacionar com outros estados outros países aí estrangeiros obviamente ela não vai poder invadir a autonomia gerencial do outro ela não vai poder aí governar no espaço do outro então ela vai ser uma pessoa jurídica de direito externa apenas para fins de relações internacionais continuando vamos falar um pouquinho aqui de união o que é união gente união é a união das partes componentes é uma pessoa jurídica de direito público interno e externo em relação aos estados e exerce soberania do estado brasileiro a soberania do estado brasileiro ela está exercida ali pela união certo em nome do estado federal e já ali nos artigos 21 e até o 24 da constituição federal vamos ter aí falando de estados membros que é em relação às competências estado membro já é um componente ali do conjunto do grande conjunto do todo é uma entidade federativa dotada de autonomia estabelecida pela própria constituição federal e ela também tem personalidade jurídica de direito público interno temos ali no artigo 25 da constituição o distrito federal que é um componente também da federação brasileira e tem natureza jurídica controvertida sendo que não se equipara a Brasília é um ente federativo e em seu local são formuladas as diretrizes governamentais do estado federal possui competência tanto de estado como eu falei e de município sendo que é a sede dos órgãos dos poderes federais certo e por fim os municípios gente os municípios eles são um componente da federação também possuem autonomia sendo que eles são considerados um ente atípico pois não participa da formação da ordem jurídica nacional por quê? porque eles não tem senado eles só tem vereadores certo e já os estados participam dessa formação da ordem jurídica nacional porque cada estado tem senadores representando ok continuando vamos lá vamos agora gente para o sistema nós estudamos aí as formas de estado e vamos agora para os sistemas de governo o que é um sistema de governo sistema de governo é o modo como o estado se relaciona com os seus poderes certo poder legislativo judiciário e presidencial poder executivo vamos lá o sistema de governo aqui do Brasil é o chamado presidencialismo e não vamos confundir com forma de governo a gente estudou ali as formas de governo que é tem ali o estado federado o estado unitário e a confederação na forma de governo nós temos aqui no caso do Brasil como o estado federado mas já no sistema de governo nós temos como o presidencialismo certo tem ali o presidencialismo a monarquia mas aqui do Brasil atualmente já existiu monarquia mas atualmente há décadas o sistema de governo que vigora no Brasil é o presidencialismo e o que é o presidencialismo gente de um modo formal né é o regime de governo em que a chefia do estado que é a representação do estado lá no artigo 84 da constituição federal e a chefia de governo a título de administração são encontradas num só órgão o presidente da república tanto a chefia de estado como a chefia de governo estão num só órgão que é ali a pessoa do presidente da república a própria denominação do regime presidencialismo já revela a preeminência do presidente nesse regime né características do presidencialismo efetiva eletividade do chefe do poder executivo ele tem que ser eleito por meio do voto por meio das pessoas dos indivíduos por isso que o voto é obrigatório na constituição que é por causa disso que vai se exercer a democracia onde o povo vai governar indiretamente elegindo os seus representantes e no âmbito do governo federal ele elege o presidente da república o poder executivo ele é unipessoal ou seja só tem um presidente não tem mais de um né a participação quando existe a participação do poder executivo na elaboração de lei ele pode propor projetos de leis enviar ali para o senado para a câmara dos deputados lá em brasília e vamos lá e ele não responde e se ele cometer algum ato de responsabilidade política ou improbidade administrativa ele vai ter que responder certo perante sociedade perante ali ele vai ser ali julgado ali perante o poder legislativo no congresso nacional nos crimes de responsabilidade política certo vamos continuar aqui e tem também o parlamentarismo a título de sistema de governo presencialismo parlamentarismo e monarquia certo do brasil é presencialismo nós já tivemos lá na época de dom pedro a monarquia e agora desde décadas é o presidencialismo mas nós temos aqui a título de sistema de governo parlamentarismo não no brasil atitude de análise geral ele é o regime de governo com chefia dual ou seja tanto a chefia do estado ela é exercida pelo rei um exemplo lá na inglaterra tem a a rainha da inglaterra que é a rainha elizabeth e tem também lá o parlamento o chefe do parlamento então é uma chefia dual enquanto no presidencialismo é uma chefia unitária só tem um chefe que é caracterizado pelo presidente aqui no parlamentarismo é uma chefia dual exercida pelo rei e também pelo chefe de governo chamado de primeiro ministro né lá tem o primeiro ministro britânico o chefe de governo ele é indicado pelo chefe de estado e deverá apresentar o plano de governo ao parlamento se aceito o parlamento também se vincula ao plano perante o povo continuando aqui características do parlamentarismo organização dualística do poder executivo como eu falei tem um chefe de estado e um chefe de governo o chefe de estado poderá ser monárquico vitalício ou hereditário como é o caso da rainha elizabeth né lá na inglaterra e se for o presidente ele será eleito por prazo certo e normalmente maior e normalmente maior que no sistema presidencialista se for monarquia será vitalício ou hereditária se for presidencial será eleito certo não será vitalício nem hereditário e ele é colegiado porque também ele vai governar junto com o primeiro ministro representando ali o parlamentarismo vamos lá agora para vamos ver aqui a monarquia já falei que é outro sistema né que claro monarquia se lembra de rei é monarquia e vamos aqui agora finalizar essa unidade 2 falando dos fundamentos da república federativa do Brasil certo vamos lá um dos fundamentos da república federativa do Brasil é a soberania quando a gente fala de soberania está ligada ao governo certo o que é soberania gente soberano ele está ligado a poder então soberania ele é o poder político supremo e independente para editar sua própria ordem jurídica isso quer dizer que o estado brasileiro o estado federativo brasileiro como ente político ele não está subordinado a um estado estrangeiro certo ele tem autonomia para ser soberano ok outro fundamento da república federativa do Brasil é a cidadania ou seja o cidadão ele tem o direito de participar da vida política do seu país por isso que a gente fala de democracia certo porque o cidadão por meio do princípio da cidadania ele tem o direito de participar da vida política do estado representa sim o estado um status e apresenta-se simultaneamente como objeto e um direito fundamental das pessoas ok continuando outro fundamento da república da república federativa do Brasil também é o pluralismo político primeiro soberania segundo cidadania e terceiro pluralismo político porque o pluralismo ele está ligado a diversidade de ideias a variedade de ideias então a gente tem que respeitar o indivíduo em seu caráter individual em seu caráter ideológico então a gente não pode menosprezar a ideologia de um o senso crítico o pensamento de um em detrimento do outro por isso que a gente essa sociedade brasileira ela é complexa sociedade como um todo existe a questão do pluralismo político e é por causa do pluralismo político que surgem os partidos né os partidos de direita os partidos de esquerda e eles têm que entrar aí num consenso no âmbito lá do poder legislativo na hora de de criarem as leis para respeitarem quem pensa de um jeito e para respeitarem quem pensa de outro porque lembrando se democracia é o governo do povo não existe democracia se só um tipo de ideologia se só um tipo de partido estiver no poder se só a esquerda estiver no poder não existe democracia se só a direita estiver no poder também não existe democracia democracia ela tem como princípio pluralismo político tem que ter uma balança tem que ter um equilíbrio e tem que se respeitar os dois polos direita e esquerda tem que se respeitar o pluralismo de ideias aí sim a gente pode abrir a boca e dizer que vive numa democracia ok então esse pluralismo político seria a pluralidade de ideias de coletividades de crenças de doutrinas e partidos políticos por isso que na constituição vai dizer que tem que se respeitar que a crença individual a liberdade de expressão a ideia a ideologia política porque a constituição federal ela está fincada exatamente nesse fundamento do pluralismo político bem senhores já falei demais esqueci até do meu copo d'água aqui coitada de mim então vou agora aqui me recuperar recuperar o fôlego para a segunda parte da aula que a gente vai abordar ali a unidade 3 e a unidade 4 do módulo de TGE Teoria Geral do Estado grande abraço te aguardo na próxima aula vou agora tchau tchau Obrigado.